Após cerca de quase um mês de investigações, a Polícia Civil de Parauapebas desencadeou nesta quinta-feira 25 a Operação Pó Valioso e conseguiu realizar a prisão em flagrante de seis membros de uma quadrilha especializada em roubo de ouro e cobre. Eles estavam desviando cargas de minério da Vale. Os componentes da quadrilha que foram identificados são funcionários da Vale, da empresa Júlio Simões e fazendeiros das Redondezas. As cargas saqueadas tinham como destino o estado de São Paulo. Estima-se que o prejuízo ultrapassa o valor de seis milhões de reais. Foi um trabalho da Polícia Civil juntamente com a empresa de segurança terceirizada da empresa Vale e é onde a gente colocou êxito em acabar com uma quadrilha que vem atuando desde janeiro, fazendo aí um prejuízo, dando um prejuízo em torno de seis milhões a sete milhões à empresa Vale, né? Tendo em vista que eles desviavam o minério e esse minério era o minério de cobre juntamente com o ouro processado e depois embarcava o minério e iria esse minério para o estado de São Paulo. Durante todos os dias, né, a empresa Vale aí juntamente com a empresa Júlio Simões, eles fazem o transporte do minério até da N1 até o projeto Salopro ali que faz a descarga, né? E aí entre esse trajeto, né, o motorista, dois motoristas já foram identificados, um está preso e o outro a gente está em um campo de preventiva e desviavam o trajeto em torno de mais ou menos 50 metros, né? E aproximadamente em três a quatro minutos eles conseguiam descarregar esse minério andando, né? E voltavam para o trajeto. E eles iriam até o seu destino vazio e com conivência do balanceiro, né? Ele entrava dentro do projeto e novamente fazia o contorno e retornava para buscar novas cargas. Tá? Então nós conseguimos aí prender o operador da máquina que fazia, juntava esse minério na zona rural, né? E carregava também uma carreta que vinha posteriormente, né? Para pegar esse minério. O proprietário da terra, né? Que ele também é conivente com a situação e por carrada ele tinha um valor recebido, né? Conseguimos prender o motorista da carreta de ontem que foi carregado, né? Um desmotorista da empresa Júlio Simões, o balanceiro, né? E os outros elementos aí estão sendo agora representados pela prisão preventiva. São nove pessoas, né? Dessas nove pessoas, seis se encontram presas com a gente, né? E nós estamos representando agora no ofício de comunicação da prisão de flagrante pela prisão preventiva dos demais, né? Nós não conseguimos prender na data de ontem o líder da quadrilha, né? E nós fomos até a casa do mesmo e ele não se encontrava, né? Sinais de que tinha se invadido do local. Mas nós temos a identificação do mesmo e com certeza nessa data aí estamos representando e tomando que o juiz entenda pela prisão preventiva e decreto para a gente continuar com a nossa dúvida. Os cinco que foram ouvidos, os seis e cinco, confessaram a sua participação na quadrilha, sendo que cada um tem uma tarefa definida. Então cada um falou da sua tarefa definida, apenas um usou seu direito constitucional de conversar em silêncio. Agora nós vamos continuar com as investigações para ver como chegava esse material lá, se a nota é fria ou se também tem participação de pessoas dentro da empresa. Fique ligado no Portal F5, estamos no Facebook, Instagram e Youtube.